Salve, salve galera do YouTube, salve, salve galera do Facebook, eu sou Bolha Batera, sou músico profissional da Estrada, já acompanhei vários artistas aí na cena nacional, como Michel Teló, Bruninho Davi, Janaína, hoje toco com a Mayara e Maraíza, e eu tô fazendo uma live hoje pra falar sobre a organização, que é um fator determinante pra você ser um músico desejado por qualquer banda. Certo? Então vamos lá. Se você me perguntar o que é a organização? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a organização é a parte fundamental pra você ser um músico desejado pelas bandas. A base da organização é a preparação, é você se preparar pra um certo compromisso que você tiver, né? Se você tiver um ensaio, por exemplo, e você tem que organizar o seu equipamento todo pra que você chegue no ensaio com tudo, que você consiga resolver o problema, certo? Tudo que acontece na nossa vida, tudo ela envolve a organização, porque você sendo um cara organizado, com certeza você vai ter um destaque, você vai conseguir se destacar em quem não é organizado, certo? E aí o que é, o que não é, o que não é a organização? O que não é a organização é você não saber o que você precisa pra tocar, pra qualquer coisa da sua vida, é você não saber aonde tá cada coisa, é você não estar preparado pras situações que acontecem, já aconteceram várias situações comigo que eu não estava organizado e acabei me ferrando. Uma situação que aconteceu, eu tava num ensaio e aí a gente precisou pegar alguma coisa em casa, não lembro direito o que que era, mas era tipo, vamos supor, um bag de baqueta que eu esqueci. Aí eu tava montando as coisas e eu pedi pra um amigo, né, da banda, falei, ô irmão, vai lá, corre lá, pega lá em casa, lá comigo, pra mim, aí ele foi lá correndo com o carro e tal, na hora que ele chegou lá em casa, a chave tava comigo, eu não tinha entregado a chave pra ele, porque eu sempre, né, carrego a chave certinho no bolso e tal, naquele dia eu não lembrava onde que tava a chave, esqueci de entregar a chave pra ele, o cara chegou lá em casa, ô, me ligou, falou, ô, cadê a chave da sua casa aqui pra eu pegar o equipamento? E a chave tava comigo, ele teve que voltar pro estúdio, né, pegou a chave, voltou lá, isso já atrasou o ensaio, isso já ficou ruim, já deu o mal errado, né? Então, aí é o seguinte, um atalho, né, como seria um atalho, né, pra você ser um cara organizado? Eu digo que usando a expressão, é melhor prevenir do que remediar, já tá aí a base de tudo, né, você se prevenir, né, das situações que podem acontecer. Um exemplo, eu carrego comigo sempre carregador de celular de backup, eu tenho o meu que eu uso direto e tenho o outro que é de backup pra que eu possa salvar a vida de qualquer um que tiver sem carregador, e ele fica em um lugar específico, tipo, não fica na minha mochila que tal carregador oficial? Porque se eu, no caso, aconteça de eu perder ou roubar aí a minha mochila, vão os dois juntos, eu deixo o carregador de backup em um outro lugar, em um case que vai de outro lugar. Então, assim, o grande atalho pra isso é você sempre estar preparado pras situações. Eu carrego correia de guitarra, né, eu carrego chave de afinação extra, que o Hold, ele já tem a chave de afinação dele, eu já tenho a minha, mas eu tenho uma outra chave de afinação de batera que fica guardada em outro lugar. Caso perca, caso aconteça qualquer tipo de coisa, eu já tenho essa outra chave, né, pra poder ficar tranquilo e resolver qualquer problema, né. E, ó, já tá rolando aqui, ó, a galera aqui, ó, pableira, vou dar um salve pra galera aqui, ó. Claudião, Claudio Zaya, muito obrigado, Claudião, alaubiu, Hold, Jonathan Batera, e aí, Jonathan, firmeza? Ó, o Bruno Cleve, satisfação, irmão. Ó, o Lucas Bastos, massa, ó, tem uma galera, Andressa Batera, Crest Symbols tá aqui, grande Crest, representa Crest, Crest Team na área, Biano, vamos que vamos, Andressa Batera, ó, Rafa Fusks, Bárbara, ó, o Gardinale, meu brother, pô, tem uma galera hoje já aí, ó, uns comentários aqui também no YouTube, ó, Malena, Satisfação, Malena, vamos que vamos, é isso aí, massa demais. Então, continuando falando sobre a organização, né, você ser um cara desorganizado, isso vai atrasar você, com certeza, né, as pessoas, elas não vão te respeitar da forma como você deve ser respeitado, porque vai ver que você não se preocupa com as suas coisas, que você chega atrasado num compromisso, isso faz com que você seja, não seja, não tenha credibilidade, né, que você não seja respeitado de uma forma que deveria, né. Um exemplo que eu posso dar pra vocês, é assim, várias situações que a gente tem que fazer um show, que a gente viaja de avião, por exemplo, a gente não leva a batera, né, leva só o kit essencial, com pratos, pedais, baqueta, a mesinha, consolezinha que eu uso, fone, fone, esse equipamento vai todo cubir o hold, e eu carrego comigo um kit extra, um kit além disso, não carrego outros pratos e tal, eu carrego um kitzinho dentro do meu case, que tem os feltros, né, das estantes de prato, tem as borboletas, tem chave de afinação, eu tenho fone extra, tem fitas, kit de primeiros socorros, já aconteceu situações, aconteceu uma situação uma vez, que eu fui abaixar a estante de caixa, e ela desceu de uma vez e cortou meu dedo, e ali na hora, no show, um pouco antes do show, na passagem de som, né, começou a sangrar meu dedo e tal, e eu fiquei com medo de infeccionar, né, com um machucadão aqui, eu fiquei com medo de infeccionar, não tinha como limpar ali na hora, e eu fiquei pensando, putz, eu podia ter um kitzinho de primeiros socorros aqui, né, tive que limpar na toalha e tal, fiquei com medo de infeccionar, não consegui tocar direito, hoje eu já carrego um kit de primeiros socorros, pra caso aconteça uma situação dessa, eu consiga limpar na hora, já passar um band-aidzinho ali e tal, isso é uma coisa simples, né, um band-aid, um, aquele, esqueci o nome daquele, um antisséptico, né, isso aconteceu comigo e poderia prejudicar o show, com certeza poderia prejudicar o show, imagine, se infeccionasse meu dedo ali na hora, não conseguisse nem segurar a baqueta, então, hoje eu já carrego um kit de primeiros socorros, que eu, na hora, se acontecer algum tipo de coisa, graças a Deus, não aconteceu mais nada, mas se acontecesse, eu estaria pronto, com certeza, né, pra, pra, pra tocar. E aí, se você me pergunta, você me fala, eu não preciso ser organizado, porque eu tenho um hold, né, que vai cuidar das minhas coisas, eu falo pra você que você tá errado, porque você não pode depender das pessoas pra poder seguir o seu caminho, você tem que fazer as coisas antecipadas já, não só dependendo das pessoas, porque, assim, se acontece alguma coisa que o hold tiver preocupado com outras coisas, né, no caso, sei lá, um caderno de partitura, que esse caderno teria que tá com você, você deixou com o hold, e Deus me livre, esse, esse, o hold tá com várias outras preocupações, e esse caderno de partitura não tá na sua mão ali, já vi situações de acontecer isso, então, assim, você depender 100% de outras pessoas, isso vai te atrasar com certeza, né, não vai fazer você ser o músico desejado pelas bandas. Ah, mas, pô, olha, eu, eu tenho uma bagunça organizada, bagunça organizada, eu já digo pra você que já é um ponto bom, porque já tem a organização aí, mas tem a bagunça também, então, a bagunça, mesmo ela sendo organizada, ela vai te atrasar, né, dentro da sua mochila, vamos supor, imagine se você tiver tudo que você tem jogado dentro da sua mochila, dentro da sua bolsa, você vai precisar pegar uma coisa, você vai demorar muito mais tempo se você tivesse tudo, cada um dentro do seu bagzinho certinho, lá dentro, você sabendo aonde tá cada coisa, pra você já meter a mão na certa e já tirar. Um outro exemplo que eu te dou também, dentro da mochila, as coisas estão desde baixo pra cima, você precisa pegar uma coisa lá embaixo, você vai meter a mão lá embaixo, puxar, você vai estragar tudo, você tem que ir tirando um por um, com certeza vai ser muito mais rápido e muito mais eficaz. Então, assim, pra você se tornar um músico desejado, você tem que ser um cara organizado, com certeza. Olha lá, mais um salve aqui, ó, galera falando, olha lá a Malena, ó o Bruno, salve Bruno! Massa, Lucas, ó, Cláudio Zaya, tá aí, ó, Patrick, Marlon, ó, Gigi, tá na Zária também, Heriberto Carvalho, grande salve! Pableira, novamente, Léo Santana, ó, Everton Rode, aí Everton, obrigado aí, mano, satisfação, Daniel Vila Nova, massa demais! Mas, vários caras que eu já trabalhei aqui, hein, tá todo mundo aí na atividade, muito bom, vou ver no YouTube aqui, mais um, Gabriel Salles, obrigado aí, Gabriel, satisfação, é nóis! Então, aí você vai lá e me pergunta qual que é o jeito certo de ser organizado. O jeito certo, primeiro, antes de falar o jeito certo pra você, eu vou te falar o jeito errado, né, o jeito errado de você não ser, né, o jeito errado de você não ser um cara organizado, é você não saber onde que tá cada coisa, né, você não saber aonde estão as suas coisas, é você, no caso, vamos supor, você vai pra um ensaio, você não se prepara pra esse ensaio, não se organiza antes, ah, eu levo tal coisa, eu levo tal música, que eu preciso disso, o exemplo de um guitarrista que usa um pedal certo pra cada momento da música, e aí ele vai lá e não leva esse pedal. Um batera, por exemplo, que chega no ensaio sem o bag de baqueta, igual já aconteceu comigo, isso é o jeito errado, isso vai te atrasar, isso vai fazer com que você não seja um músico desejado, né, pelas bandas. E aí, o jeito certo, o jeito certo, com certeza, é você, primeiro de tudo, é você decidir o que você precisa, né, pra viver, pra tocar, principalmente, e depois que você decidiu cada coisa que você precisa e adquiriu cada coisa que você precisa, você tem que definir um lugar certo pra cada coisa, isso é o mais importante, você definir um lugar certo, não necessariamente precisa ser o bag certo, tipo um óculos, o óculos tem o seu bagzinho de óculos, não exatamente precisa ser um bag de óculos, pode ser um outro tipo de bag, mas que ele seja um lugar definido, e ali você tem que colocar sempre, sempre, o mesmo lugar, você tirou uma coisa do lugar, volta ela pro lugar, que isso com certeza vai fazer você ser um músico desejado pelas bandas. Organização é principal, é uma parte fundamental, né, na estrada, a gente que passa por várias situações de risco, né, de tempo, sempre o tempo muito contado, então, assim, você esquecer um horário, né, você não se organizar e não descer pra ir pra um show no horário certo, ou pegar um avião no horário certo, você atrasa uma viagem, você pode atrasar, chegar a atrasar um show, então, o jeito certo é você saber onde as suas coisas estão, é você guardar suas coisas sempre no mesmo lugar, que isso você vai conseguir se antecipar, né, vai conseguir fazer as coisas muito mais, muito mais no flow, né, você vai entender aonde tá e por aí vai, né, uma dica, vamos lá, vou dar uma dica, é, comece pela coisa simples, né, desde o princípio, isso não só no profissional, na sua vida pessoal também, né, dentro da sua casa, o seu guarda-roupa, você tem que ter as coisas certinhas, cada uma no seu lugar, a gaveta de cueca e meia, guarda a meia enroladinha certinha, cueca enrolada certinha dentro da gaveta, a camiseta dobrada certinha dentro da gaveta ou já penduradas que você vai usar, né, isso aí com certeza vai te ajudar muito na sua vida, né, se você, por exemplo, vai fazer um sistema, você cria um sistema de lavagem, usando o exemplo de roupas, né, você vai fazer um sistema sistema de lavagem de roupa, você chegou, tem o seu, o seu, o seu, como é que chama aquela coisa, o coisa de lavar, de guardar a roupa ali pra ir pra lavanderia, as roupas tão ali, você leva pra lavanderia, chega lá, lavou, estendeu, depois que ela tiver seca, já arruma sua roupa ali mesmo, já organiza, enrola tudo ali certinho, quadradinho, já leva pro seu guarda-roupa, ela já pronta, chegou no seu guarda-roupa, guardou certo, quando você for sair e precisar de uma roupa, você já vai estar preparado, sabendo que roupa você precisa, né, já vai pegar a roupa certa, já vai conseguir sair no horário, isso, você vai conseguir cumprir muito mais os seus, os seus compromissos, né, então assim, começando pelas coisas simples, como eu disse, a chave de casa, a sua chave de casa, você tem que ter um lugar específico pra guardar ela, já seja ela no bolso, seja ela no console do carro, dentro de algum bolso da sua mochila, que você sempre sabendo que ela vai estar lá, ela sempre vai estar lá, se você sempre guardar ela lá, então isso, com certeza, você vai melhorar muito mais a sua vida e vai te fazer ser um músico desejado pelas bandas, né, e com certeza um obstáculo, né, que atrapalha muito, né, assim, as pessoas que são desorganizadas, é que ela vai, ela vai sempre tá correndo risco com o tempo, né, com o horário, ela vai sempre tá correndo esse risco, ela não sabe onde que tá, cara, cadê? Puta, eu preciso sair, eu não sei onde tá, e já fica nervoso, já não sabe onde que, cadê minha chave? Isso acontece muito, né, então você, sabendo onde estão as suas coisas, isso vai facilitar com certeza a sua vida a milhão, né, vamos aqui, ó lá, mais um salve aí, Dan Beggs, ó, grande Dan, Luan Sanches, Otávio Oliveira, Vai Terror, ó, galera, Igor, massa, Rafael Teles, William Músico, Paulo Suzuki, ó, Mari Toso, grande Mari, ó, ó, Bibi, ô, Bibi, linda, Bibi é uma batera menininha da Spanking também, eu sou Spanking, ó lá, Titio, você é massa, valeu, Bibi, ó, Tiago Oficial, Paulo Suzuki, grande Paulo, satisfação, irmão, é nóis total. Isso aí. Eu, assim, eu, 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 eu desde pequeno, eu, eu sempre, eu sempre fui meio desorganizadão, assim, né, eu quando era, quando era moleque, eu com, principalmente com o meu equipamento, eu, eu tinha, eu lembro que eu mandei fazer um bag de uma caixa e tal, aí, algumas peças eu não tinha bag, e as coisas eram meio jogadas, e aí, quando eu ia tocar, ou ia ensaiar, os músicos que estavam, que tocavam comigo, né, que, que estavam junto na cena, eu via, eu ficava reparando que os caras tinham os bag tudo certinho, chegava lá o guitarrista com a sua pedaleira certinha, com o cabo, tudo sempre com a manutenção muito bem feita, né, com as coisas funcionando e tal, e aquilo foi me dando uma, uma luz, que eu, eu fui vendo que, pô, os caras organizados, os caras tinham um equipamento legal, e o meu não era, o meu era que o equipamento tava muito zoado, e eu vendo os, os caras organizados ali, tudo certinho, eu comecei a sacar, né, que, pô, se eu for organizado, as coisas, elas vão durar mais, as coisas, elas, eu vou conseguir saber onde que tá tudo, né, eu vou conseguir ter o meu equipamento sempre funcionando, sempre revisado, eu, na época de colégio, de moleque, vixi, meu guarda-roupa era uma bagunça, vixi, minha mãe brigava comigo e tal, e a minha mãe, que minha mãe é profissional organizer, né, ela se profissionalizou nisso, que a minha mãe é muito organizada, e ela sempre brigava muito comigo, porque eu era muito desorganizado, e aí eu fui entendendo da organização, né, hoje, hoje eu sou, eu sou muito elogiado com a minha organização, eu carrego, né, na, na, na estrada, eu carrego uma mochila, que eu tenho as coisas, é, principais que eu preciso na mão, como carregador de bateria, é, fone de ouvido, é, vamos lá, a erva do tereré, que eu carrego nos potezinhos, né, pra tá ali na minha mão, eu já trocar ali o tereré a hora que eu precisar, as chaves, controle de portão, tudo fica numa mochilinha pequena que eu carrego comigo, aí eu tenho um outro case, né, um casezinho, que ali eu carrego algumas coisas a mais, que não precisam ficar na minha mão, né, que, que são equipamentos pra estrada, com roupa, com algumas peças, né, de equipamento também, que são um pouco maior, né, assim, elas são, são um pouco maiores, que, que passam no avião, porque geralmente no avião, é, não pode, né, mala com mais de 10 quilos, ou mala que seja muito grande, esse tipo de coisa, ela não pode passar, não, não passa lá no avião, então, eu já coloco as coisas que são menores, mas que não cabem na mochila, vão no outro casezinho que eu carrego na mão, aí, e eu tenho um case que é maior, que fica no, no ônibus das minas, né, da Maiara e Maraíza, que lá fica como se fosse um guarda-roupa, é, que, que pode, fica na estrada, né, o meu guarda-roupa da estrada, então eu fico, lá fica, ficam roupas também, e alguma coisa de equipamento que eu fico remanejando entre esses três, entre a minha mochila, entre o case menor, médio, e o case maior, e assim, já várias situações aconteceram da gente tá no saguão do hotel ali e tal, e eu com as coisas tudo guardadinho ali no canto, esperando pra entrar numa van, e alguém olhar e falar, pô, amor, você é organizado, hein, cara, isso, assim, eu acredito muito que isso te dá credibilidade, né, então, se você começar pelas coisas simples da sua vida, né, de guardar as coisas no mesmo lugar, é, saber onde estão as coisas e sempre guardar elas, você sempre vai ter essas coisas, as coisas sempre vão, é, render pra você, né, vai fazer com que você seja um músico desejado pelas, pelas, pelas bandas. Alguém, mais um salve aí? Ah lá, o Julião, pô, meu camarada Julião, ah lá, ele falou, o case mais organizado do mundo, Julião tá ligado, dentro do meu case fica tudo quadradinho, assim, ó, cada coisa no seu lugar, eu coloco umas anotações, né, que eu tenho umas fitas, aquelas coloridas e tal, eu coloco umas anotações ali no case, e assim, é, eu sempre, eu sempre tô ali disposto a ajudar as pessoas, né, várias vezes, os caras, o Julião mesmo que tá ali, os caras, várias vezes os caras precisam de alguma coisa que eu tenha, e tá na mão, né, tá sempre na mão, vamos lá, aqui, ó, ó, o François Batera, meu brother da Crash Symbols, o Golini Davi, ó, o Peter, pô, o Peter, toquei muito tempo com o Peter, hein, irmão, grande Peter, ó, Lego Batera, fala boa, ele manda salve aí pra nós, salve, irmão, William Silva, ó, massa demais, mano, Rafael, Gugu Batera, grande Gugu lá do Rio Grande do Sul, tomamos um mate uma vez, né, mateamos um verde, como ele diz, olha lá, Wesley, Everton Rode, meu brother, Carol Marinho, Wesley, Lulo Aiola, olha lá, a G tá falando que dentro do meu case tem case, eu, eu, teve uma época que eu fiquei meio viciado por bags, né, e aí a galera até zoa que eu tinha bag pro bag, né, porque eu, 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 eu acredito, eu acredito muito, gosto muito de, de, dos casezinhos, de colocar as coisas certinhas dentro do case, putz, é, é muito bom, vamos lá, é nóis. Um detalhe importante também, que eu acho, é, sobre uma dica, né, prática, é, dentro de casa, um exemplo, se você estiver fazendo alguma coisa, um exemplo, você tá ali no seu notebook, tirando uma música pra um ensaio, você sempre tem que terminar uma coisa antes de começar outra, porque se você tiver, tirando uma música, por exemplo, e você sentiu sede, deu vontade de tomar uma água, né, você vai, levanta, vai lá na cozinha, chegou na cozinha, tem uma louça lá pra você lavar, se você começar a lavar a louça, você já vai perder o foco, né, do que você tava fazendo, então você começou a lavar aquela louça ali, não terminou de lavar aquela louça ali, já vai lá, estende uma roupa, a louça já não terminou, a música já ficou em terceiro plano, você tá estendendo uma roupa, saiu, vamos supor que você termine de estender essa roupa, passou pela cozinha de novo, você já esqueceu de tomar água, porque você foi lavar a louça que você viu. Quando você voltar pra você tirar a música, além de você ter perdido o seu time já, daquilo ali, você já não vai ter feito as outras coisas também com exatidão, né, com precisão. Então, eu acredito muito que a sua, você tem que terminar uma coisa, né, começou uma coisa, termine ela, aí você parte pra outra coisa, né, e assim, é, anote tudo, tudo que você tiver pra fazer no seu dia, isso é uma parte muito importante da organização, você começar o seu dia ali, tomou seu banho, tá bem, tá tranquilo, já anota tudo que você tem que fazer. Ah, você tem que, vai no banco, tal, aí tá hora, tem que resolver, tem um compromisso de manhã, almoço, voltou do almoço, você tem que separar uma parte do dia, não necessariamente pós-almoço, mas uma parte do dia pra você relaxar, você tem que ter um descanso da mente, principalmente, não só do corpo, da mente, porque se você fica o tempo inteiro batendo, você estressa, você acaba não ficando focado naquilo que você precisa fazer. Então, assim, você, com tudo aquilo anotado, você vai já destacando, ticando tudo que você vai fazendo. Isso, com certeza, vai ajudar muito na sua vida, você vai conseguir fazer muito mais coisas, né, do que você só simplesmente pensar. Não, eu preciso fazer isso, isso, isso e aquilo. Não, anota, pega um bloco de notas ali, ó, anota, tem o calendáriozinho, anota no seu calendário todos os compromissos que você tem, e destaca ele que você fez ou que você não fez, porque, às vezes, você deixa pra, consegue adiar aquele compromisso, só que se você não destacar que ele foi adiado pra tal dia, pra tal hora, você vai esquecer, né, e você vai furar o seu compromisso. Isso, com certeza, vai atrapalhar muito a sua vida. Vamos ver aqui, alguém tem uma questão aí, ó, A Lenda ao Vivo, vai, Bulhores Júnior, massa, Alagi, Bibi, Alcides Gabriel. Mano, como é seu processo de tirar uma música? Nós vamos falar do processo de tirar uma música nas lives seguintes aí, irmão, pode ter certeza. Vamos ver aqui no YouTube. Talisson, Lian Ribeiro, grande Talisson, muito obrigado, irmão. Dário César, toca demais, via ao vivo em Afogados, da Inganzeira, Pernambuco. Oh, manda um salve aí, galera. Clica no coraçãozinho aí, pra dar uma moral, e diga aí de que cidade, de que estado, vocês estão assistindo a essa live aí, que pra nós é muito importante. Vamos aqui, ó. Bom, então, é o seguinte, se pra você fez sentido tudo o que eu falei, curte o comentário, curte, faça um comentário, dê o seu like, e me siga nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Bolha Batera, e caso você tenha alguma dúvida sobre o papo que a gente bateu hoje, faça as suas perguntas, nós vamos estar aqui todos os dias, nesse mesmo horário, faça a pergunta que você tiver, que nós vamos resolver, certeza? Vamos falar de todos os assuntos, de como se tornar um músico profissional na estrada, certo? E agora eu vou fazer um print aqui pra gente finalizar, vou bloquear os comentários aqui só pra ficar bonitão, desativar os comentários, beleza? Vou fazer um print, galera, faz um print comigo aí, posta lá depois, me marca no Instagram, chama no Instagram, que eu vou, faço questão de responder todo mundo, demorou? Vamos nessa? Vou fazer o print aí, um, dois, três, foi! Vai! Galera, muito obrigado aí pela live, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, bolha batera na área, muito obrigado, satisfação total, vai terror! E aí Tchau.